O Minha Mãe Eu vou, eu vou mamãe, eu vou, eu vou brincar, mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou, eu vou mamãe, eu vou, eu vou brincar, mas não se sangue muito cedo e de voltar Oh, minha mãe, minha mãe, oh, minha mãe, minha mãe, quem tem uma mãe tem dor, quem não tem mãe tá dor Eu vou, eu vou mamãe, eu vou, eu vou brincar, mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou, eu vou mamãe, eu vou, eu vou brincar, mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou mamãe, eu vou me, eu vou plantar Oh, minha mãe, minha mãe Oh, minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem cor Quem não tem mãe é um orfeão Eu vou, eu vou, mamãe Eu vou, eu vou brincar Mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou, eu vou, mamãe Eu vou, eu vou brincar Mas não se sangue muito cedo e de voltar Oh, minha mãe, minha mãe Ai, ai, ai Oh, minha mãe, minha mãe Ai, ai, ai Quem tem uma mãe tem cor Ai, ai, ai Quem não tem mãe é um orfeão Eu vou, eu vou, mamãe Eu vou, eu vou brincar Mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou, eu vou, mamãe Eu vou, eu vou brincar Mas não se sangue muito cedo e de voltar Eu vou, mamãe Eu vou, mamãe Eu vou, mamãe A CIDADE NO BRASIL